Olá, 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 olá nerds! Bem-vindos ao Nerd Play de My Friend Pedros! Mais um jogo maluco que surgiu, eu achei, eu achei, né, assim, sem querer. Eu falei, cara, que jogo maneiro. Jogo de plataforma, de tiro, e o objetivo é fazer bonito. E vamos dar tiro pra tudo quanto é lado. Levanta. Abra seus ovos. O que é isso? É o Pedro. É o Pedro, é o seu amigo Pedro. O que é isso, gente? Uma banana? É uma banana? É uma banana. Olha aí a banana. Sou eu, Pedro, seu amigo. Você entendeu? Te pegaram de jeito, né, cara? Quer dizer, você tá me dizendo que no Cyberpunk 2077 você tem um Keanu Reeves. Nesse jogo a gente tem uma banana chamada Pedro, é isso? Exatamente. Tá certinho. Gostei do visual do personagem. É, maneiro. Vocês podem trocar isso pelo Keanu Reeves? O que é isso? A gente tem que soltar uma parede agora, soltar uma parede e soltar pra outro lado. Parkour. Parkour básico. Tá aí, pronto. Espero que esse jogo seja breathtaking. O que é isso, banana? O que é isso, banana? O que é isso, banana? O que é isso? Alguém deixou a pistola dando sopa. Vamos lá. Pega a pistola. É assim que eu pego. Morre, banana! Atira na grade. Aê. Olha aí, eu tenho chute. Eu nem sabia disso. Eu conheço Kung Fu. Olha que marra! Que que é isso? Mite açougueiro. Caraca, eu tenho que ficar ouvindo esse cara. Não quero saber de você. Aí, chegou o cara da Adidas. O cara da Adidas é sempre perigoso. Eu sou o cara da Adidas, deixa eu saber. Eu adoro roupa da Adidas agora. Eu virei essa pessoa. Você é o mafioso da Adidas, é isso? Eu virei de boi, né? Ah, tá vindo pra cá. Vem cá, te dá uma balinha. Vem cá, te dá uma balinha. Vem cá. Aê. Tu tá maluco? Tu tá atirando o pé do cara um minuto de vez. Claro, eu fiz ele dançar, rapaz. Aí, duas pistolas agora. Caraca, que marra. Olha esse balé, jovem né? Eu queria pegar essa roupa. Mas você tá bem, tá de cyberpunk aí, cara. É, mas eu não tenho meu kiano. Ah, o meu kiano. Todos nós teremos o nosso kiano em abril. Aqui talvez eu consiga um patino pra mim. Aí, ó. Pulou lá em cima, tem um cara te esperando lá. Aí, ó. Olha que bonito vai ser. Você pula. Eu faço... Pula pra trás. Não, pula pra trás. Aí, quando você estiver no ar, você já mete bala. Aí. Ah, nem viu. Pula pra trás. Pula pra trás. Pula pra trás. Ah, não. Isso é o seguinte. Você vai perder depois. Pra dois ao mesmo tempo. É. Ele faz isso. Você aperta isso e ele vai virar em duas pessoas ao mesmo tempo. Vai. Ó, pulou. E já chega atirando. Aí, boa. Boa. Nossa, o cara... Caraca, o cara morreu no Moonwalk, mano. Fui bonito. Fui bonito. Pô, tanta gente de Adidas. Você tá pegando a gang da Adidas. Aí, ó. Abriu a porta já. Pega ladrão. Ali. Caraca, parabéns. Você acertou na caixa. O cara tá... Nossa, mãe do céu. Se mexe, cara. Pula. Você é fofo. Aí. Porra. Não tirou porque... Tinha sido bonito, né? Tinha saído Matrix, né? Não. Vai. Ah, estona. Ai, eu quero matar ele bonito. Pula na parede. Pula na parede. Aí. Aí, caraca. Ah, que custo. Ai, banana você. Peraí, cara. Que que é isso? É uma casa da banana? Que tá. Você ouviu isso, B1? Com certeza, B2. Ah, não, não. Peraí, ele vai te mostrar. Olha, ele entra na sua cabeça. Não! E aí, você... Entendeu? Câmera lenta. É isso? Não entendi nada. Olha, a banana entra na sua cabeça. Não, não, não. Não, 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 não. Não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso. Não vou aceitar isso. You're bananas. You're bananas. Aí, dá um motor a 13 a 60 graus. Uuuuuuuu. Aê, Azagai. Tá bonito agora o jogo. É lá, tem a cabeça no chão. Mortar com cabra lenta, atirando no vaso. Porra, aí não. Porra, é isso? Uuuuuuuu. Parkuuu. E aí, pronto. Mais ou menos isso. Num drongo do caralho. Hihihi. Recarregueira! Nossa, perdi meus braços. Que isso? Pronto. Foi. Aí, ó. É impossível você fazer isso durante o jogo. Não, não. Dá a cabra lenta. Pula. E aí, mela nos dois. Isso. Aponta pro outro. Caraca, a perda mais horrível possível. Ha, ha. O que é que tá ruim? Ha, não. Eu tô porrado, infelizmente. Ha, ha. Esse jogo você escolhe fazer bonito. Olha aí. Isso é bonito. Vai. Ah. Caraca, caraca. Toma aí um fantástico aqui, ó. Fantástico! Show da vida. Dá uma olhadinha lá. Vamos fazer bonito. O jogo é pra fazer bonito. Aí, ó. Tu vai cair no meio e vai mirar nos dois. Vai, mira nos dois ao mesmo tempo. Deus do céu, mira nos dois ao mesmo tempo. Eu tô girando aqui. Tô fazendo esse negócio e não tá funcionando. Aqui. É pra mirar nos dois ao mesmo tempo. Não é pra fazer isso. Eu não quero fazer isso. Mas isso não é a maneira mais bonita desse momento. Você tem que andar pra parede e depois pular. Isso. Pelo amor de Deus. Aí, mira nos dois. É uma coisa ao mesmo tempo só. Ou fica parado atirando ou faz bonito. Pronto. Qual é o botão de mirar nos dois? É esse. Não, não é esse. É esse. Então, aí. Quando você fizer isso, aí. Aí você mira com um direcional em um e o outro você com um botão perco. Tá acertado. Ai, garotão. Que isso, gente? Então, aí você vai usar essa viradinha. Não dá, não dá. Não dá, não. Tem que ir lá embaixo. Tem que dar a esquivada pra girar, pra esquivar das balas. É esse? É. Isso aqui? Aham. Impossível. Ah, dá certo pra comer a aranha. Uh! 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 Agora, agora, câmera lenta. Vai ficar bonito. Agora, mira dos dois lados. Câmera lenta! Câmera lenta sempre ajuda. Câmera lenta sempre ajuda. Câmera lenta sempre ajuda. Câmera lenta sempre ajuda. Câmera lenta noinkão. Tava bonito. Ae! Errou! Ae! 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 Essa foi boa! Bonita! Foi boa! Foi boa! Ae! Nossa, o cara mandou um Elevator Action. Porra! Que vagabundo! O que você fez? Tá me lembrando muito de Elevator Action. Um dos maiores arcade da história. Bota a música aí, Gabetá. Tá... Eu quero sair da porta. Foi. Agora, rolou? Atira o macb... Tô bom. Tiro rolando. Tô mirando aonde? Esse cara aqui, tô curioso. Fica tirando a parede, cara. Olha aí! Tira! Tira! Aí, ó! Tum! Esperou o cara virar! É claro! Você vai atirar nas costas? Não sei esse tipo de pessoa não, jovenel. Não sei esse tipo de pessoa não, jovenel. Esse jogo podia muito ser um jogo do John Wick, não podia? Deixa eu ver. Porra! Que mole! Aí, ó! Dois! Dois! Isso! Aí, tu mira no outro! Vai quebrar lenta! Quebrar lenta! Pula! Ah, já matou o outro cara! Como é que foi bonito? Eu sou eficaz! O John Wick, ele faz bonito e eficaz, por quê? Ele é breathtaking! Aí, ó! Esse jogo não é fazer bonito! O que a gente teve desse jogo é ser breathtaking! Exatamente! Pula na parede, pula pra trás e atira no cara! Correu! Aí, a minha banana! Pulou! Quer dizer, era pra você... Da sua cabeça... Nossa, mas essa é uma quebrilheta mais horrorosa de todo o jogo! Vai, agora pula de novo! Aí! Melhorou! 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 Ok! Pula pra cima, mas ok! Aí, esse cara tá de co... O cara tá descendo a escada de costa! É! O cara tá descendo a escada de costa! O cara tá descendo a escada de costa! Olha, vai no ato! Menina no ato! Ah, é, é, é... Ah, 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 é, é... Vai cair aí, hein! Desceu... Abaixa! Boa! Levei Torexion! Elevei Torexion! Total! Tá... Agora pros dois lados! Primeiro lado! Jair! Aê, é, estatal! Prorra! Finalmente! Caraca... Porra, horrível! Mas tudo bem! Porra, o Vincent tirou pros dois lados. Isso já foi um avanço... Isso aí, ah... Banana gostou. Ah, janela! Porra... Tinha que pular a janela Trinity. Linne on os dois, vai! Faria! F***! Caraca, a vida ejetou. Você viu a vida ejetando? Aí, peguei. Agora, pula. Pula o caralho, né? Os dois, pula dois lados, pula dois lados, pula dois lados. Não tá. Pula dois lados, já é. Não é isso que você queria? É, era mais ou menos isso. Agora, desce o elevador. Cuidado. Fui no ponto certo para o cara me acertar. Você não mexe o direcional, mexe o direcional. Mexe o direcional, não mexe o direcional, pelo amor de Deus. Boa. Cobra lenta serve para isso. Boa, 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 boa. Aí. Caraca, agora sim. Pera aí. Morreu, nem vi. Não, não morreu. Ui, ui. Não, tá na cabeça. Agora sai pulando. Vou te pegar, velho. Atira. Vai, atalha. Eu tô notando que uns velhos tem mil, cara. Só tem velho, né, cara? Idoso é covarde. Agora tem que ir, a parada vai descer. Porra, que isso, jovem? Ai, Moisés. Ai, Moisés. Por que? Que ridículo isso. Ah, vagabundo. Aí. Esse foi bonito. Esse foi bonito. Não foi espetacular? Vai, 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 vai. Você carrega, eu vou pro outro lado, aí ele levanta o action agora. Porra, porra. Porra, porra. Vou tentar de novo, calma. Até o Niu teve segundo. Porra, porra. Foi bonito. Foi bonito, vai. Foi bom que você devia. Exato. Estou em busca do breathtaking. Mas não foi breathtaking. Nossa, que você tomou dano, mas seria... Foi bonito. Pô, mas levar dano não é problema. Foi bonito, foi bonito. Esse foi bem, bem... Pia, aqui vai ser legal, Jovem Nerd. Vai abrir quando você descer. Aí você tem que mirar nos dois. Vai, mira nos dois. É docinha, é só pra ficar pé. É horrível. Mira nos dois. Mira nos dois. Usa o outro. Eu estrago tudo. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos conseguir mirar nos dois. Vai ir embora. Terrível. Agora vai lá. Nossa. Caraca. Eu não sabia o mondrongo tão... Jesus. O que você... O que você... O que você... Fica canto de erva. Caraca. E o cara ali se escorriu. O maluco. O cara deu pra... Não, não, não. AHHHHH! Não morreu! Porra cara. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa respiração. Eu tenho muita certeza que tem gente assistindo esse programa com uma angústia inacreditável. Isso, mira num e ai isso! Agora virou. Morrando dois caras atrás dele. Aí ó, você vai pular e vai descer dando um tiro de cima pra baixo em câmera lenta. Aí... Aê! Aê! Pelo amor de Deus! Finalmente! Isso! Continua! Desceu! Vai todo mundo! Vai lá e o outro atrás de você! Pula! Uhuu! Tomou na putinha esse cara! Bacana! Tomou um bacana! Agora... É, agora você já sabe! You know the drill! Vai! Caraca! 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 Agora ele... Ele evitou a action total! Os caras já morreram! Jesus! Nossa! Vai morrer! Porra, cara! Os caras não morrem! Eu tô atirando! Os caras estavam bonitos! Tu tem que dar giradinha no Michael Jackson! Não tem jeito! Que ridícula do meu! Nossa! Mãe! Deu certo! Por incrível que pareça! Girado! Não foi não! Hahaha! Sai daí! Sai daí! Pula! Isso! Ah! Uh! Gira! 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 O cara tá atirando por cima! Gira! 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 Tá tudo acertando você! Gira, cara! Cadê o giro? Aí! Calma! 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 Esquivar! Esquivar! Boa! Porra, calma! Tá muito afobado isso aqui! Isso aqui pode ser breathtaking! Isso aqui pode ser breathtaking! Pode! Vai lá! Desceu! Assim vai ser! Aí! Morreu! Morreu um! Agora vai direto nesse! Não morreu! Não! Não morreu! Agora esse morreu! Morreu o outro! Pula! Pula! Pula e gira! Vê os tiros chegando! Nossa! Ele tá recuperando! Tem que girar, cara! Gira, gira, gira! Gira sem parar! Você vai morrer se você não girar! Essas caixas, elas tão me atrapalhando! Então... É! Boa! Usa elas de... Agora levanta! Aguenta e atira! Boa! Agora baixa! Erraram! Erraram! Matou aquele! Beleza! Agora calma! Isso! Gira, gira, gira! Gira que ela tá acertando tudo! Boa! Girou! Gira, 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 gira! E a era! E a era! Boa, garoto! Pegou no ponto! Agora sobreviver! Aí! Foi! Gira! O que é que eu ia fazer! Pega o que foi? Chute! Ai! Não, foi pra lá! Desse o outro elevador! F***! Nossa! Porra! Foi! F***! 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 Ai, palandra, sai daí. Olha aí, Lezão. Lá. Ah, caramba. Assim é chato. Assim não é breathtaking. Calma, cara. Acabei de pegar arma nova. Aí. Nossa, nossa, nossa. Horrível, horrível, horrível. Sai o outro. Horrível, horrível, horrível. Seu julgamento não tá ajudando. Você sabe, né? Os outros estão te estimular. É, mas você estimula da pior forma possível, criticando. Pula. Pula por cima. Isso, vai. Pula, abre a porta. Caras, minaram. Pulou. Minaram pra baixo. Essa manteca, ele tá à frente do maluco. Pô, eu quero minhas pistolas. Cai em duas. Cai em duas. Aí. Double kill, kill, kill. Nossa. Unstoppable. Esse foi bonito. Dois, 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 dois. Nossa. Uou. Meu Deus, que dó. Foi bom, hein? Foi bom. Foi bom. Sério, volta aí. Foi bom, cara. Lindo. Aí, banana. Olha lá, pega a vida ali. Porra, fiquei esperando a elogia do computador, mano. O Jovem Nerd não elogia ninguém. Caraca, mano. Tira pra caralho, meu irmão. O que aconteceu? Unidas. Aí, vai atirar. Esquiva. Caraca, tá uma furinha. Mudadinha. Nossa, mãe do céu. Matou, matou. Aí, 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 aí. O cara lá embaixo. Cuidado. Cuidado pra baixo. Cuidado pra baixo. Cuidado. Aprende a fazer isso, pelo amor de Deus. Agora pula. Será que dá pra você empurrar essa mena lá pra baixo? Dá um pulo aí em cima. Dá. Caraca, tu vai girando, viu? Olimpíada do Faustão. Empurra essa mena lá pra baixo. Pula do cara. Isso, vai, vai. Vai, vai. Arromba do Sonic. Passou do bem do cara. Aí, aí, comandante. Que que foi isso? Caralho. Que maluquinha que eu tenho. A vida. Não, não, não. Que que é isso? Não foi, liberou o casal. Não, não, não. Não foi, banqueroso. Não, não, não. O cara girou. Dá um chute, dá um chute. Nossa, o que que é isso? Aí. Nossa, nossa. Que que foi isso? Por que? Por que? Pra fazer boliço, Jovellade. Fui no meio dos caras, atira o cara. Agora, agora. Faz a minha coisa, então. Dividir a mira. Abaixa, abaixa. Boa, boa. Desviou, desviou. prisos, desviou, 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 desviou. Supinpa! Excelente! O Banana tá me elogiando. Ai, tu me, primo. Não, não. Matou, matou. Matou bonito. Recarregou no meio Pulou Caraca, que foi o movimento Aê, vagal Nossa, que bonito Aí, um elogio Boa Você peidou Que porra é essa? É só bullying E pouca munição Pula Não morreu Bota pra cima Caralho Estou pra pistola, Kimber Não morreu E aí, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá! Não, não, não. Não, 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 não. Porra, não, não. . . . . . . . . . Agora fuga pra baixo Puta que super breast strike Ai caralho Eu não sei, eu to muito preocupado aqui Ai 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 Boa, desvia, desvia, desvia Boa Ai Calma, foi lá em cima Ah Ah, foi bonito Deixa eu ver aqui, eu to sem respirar aqui Caraca, foi bonito, gaveta repete, foi bonito pra caralho Agora eu quero ver se eu vou tomar um C Quero um B Quero um B Quero um B de Gaveta, eu quero um B de breathtaking Ah, olha ai que bonito Check this out Boa, eu não posso mudar o pulo não? Não, não mudo, deixa assim E se eu botar o pulo aqui assim? Não, não, não vai ficar bom Por que? Caraca, o pulo não é a parada mais comum que tem na Jaca Tá bom, o negócio do pro player não é que ele pode levar o papo tecado com o segurado dele Não sei Eu to tentando ser um pro player aqui Tchau 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 Tchau